Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino da matemática. Hoje a gente vai fazer mais dois cálculos de inequação para fixar bem o estudo da equação e da inequação, não é isso? Então, vamos ver aqui dois exemplos para a gente calcular juntos, tá bom? Nós temos aqui o seguinte exemplo, 15 menos 7x maior ou igual a 2x menos 30. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos fazer do jeito que a gente fazer na equação, só que agora a gente sabe que é uma desigualdade, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar cada um nos termos correspondentes. Quem não tem parte literal, a gente manda para o segundo termo, que é correspondente a essa parte aqui, certo? E quem tem parte literal, ou seja, que tem letra, a gente manda para o primeiro termo, certo? Então, vamos lá calcular essa inequação, certo? Lembrando, quando há termos algébricos dos dois lados da desigualdade, vamos juntá-los, tá? Não se esqueça, essa é a primeira regra. Ao fazer isso, os números que mudam de lado, lembrando, têm seu sinal alterado, tá? Não se esqueçam disso, vamos lá. Eu tenho aqui, então, deixa eu mudar a cor aqui, pronto. 15 menos 7x maior ou igual a 2x menos 30. Eu vou mandar, vamos lá, preste atenção, esse 15 para o segundo termo, porque ele não tem parte literal, não é isso? E vou mandar esse 2x para o primeiro termo, porque ele tem parte literal, ou seja, tem o x, tem a incógnita, certo? Certo? Então, não se esqueça, essa é a regra. Então, vamos lá. Como ficaria, então? Ficaria menos 7x, porque ele já está aqui. O 2 foi mandado para o outro lado, ele é positivo, fica negativo também, certo? Pronto. O sinal repete. Professor, por que aqui está desse jeito? Isso é a mesma coisa, tá, pessoal, que isso aqui. Não se esqueça, tá? Então, vamos lá. O menos 30 já está aqui, deixa. E o 15, que era positivo, vem para cá, negativo. Pronto. Cada um está junto. Quem tem letra e quem não tem letra. Quem tem parte literal e quem não tem. Agora é só calcular, tá certo? Vamos lá. Menos com menos, eu sei que é mais. Não se esqueça, menos com menos, mais. E mais com mais, mais também, tá certo? Não se esqueça. Sinais diferentes que vai dar negativo. Então, se 7 menos 7x menos 2x, você tem que somar? 7 mais 2, 9. Desce o x. Qual é o sinal do maior? É o negativo que pertence ao 7. Pronto. Está aqui. Menos 9x. Maior igual a... Agora vamos fazer aqui. Menos com menos é mais. 30 mais 15 dá 45. Sinal do maior é negativo. Pronto. Está certo? Então, pronto. A gente chegou na parte que a gente queria. Botamos aqui eles. Todos separadinhos. Ficou naquela fórmula ax maior ou igual a b. Está certo? Agora vamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Vocês lembram que eu falei no vídeo passado e falei na inequação? Por que isso? Para trocar os sinais de todos os termos. Porque aqui ficou negativo. E não pode. Então, vamos lá. Multiplico por menos 1. Professor, não entendi ainda por que tem que multiplicar por menos 1. Para trocar os sinais. Tudo é trocado. Está certo? Tudo. No caso da desigualdade, tudo é trocado. Na equação também. Só não é trocado o sinal de igualdade. Certo? Então, vamos lá. O que era positivo vira negativo. O que era negativo vira positivo. O que era maior ou igual vira menor ou igual. Vamos lá. Fica 9x menor ou igual a 45 positivo. Está certo? Então, toda vida aqui o primeiro termo. Ou seja, a icógnita tiver negativa, vocês multiplicam por menos 1. Está certo? Podemos prosseguir. E no caso da desigualdade, no caso da equação, tem que mudar o sinal da desigualdade também. Certo? Agora, é só a gente fazer o quê? Mandar a letra lá para baixo do 45 e dividir. Ficando da seguinte forma. 45 sobre 9. O 9 não fica mais aqui. É isso. 45 dividido por 9 é igual a 5. Está certo? Então, portanto, a solução dessa inequação é x menor ou igual a 5. Está certo? Vamos lá para outro exemplo agora. Um menorzinho. 3x mais 19 menor que 40. Para resolver essa inequação, de novo, devemos isolar o x, passando o 19 para o outro lado. Está certo? Então, por que passa o 19? Porque o 19 não tem parte literal. Está bom? Lembrando que mudar o lado, devemos trocar a operação. Ou seja, assim que o 19 esteja do outro lado. Lembrando que ele é positivo. Quando eu passar ele para cá, ele vai vir menos 19. Está certo? Não se esqueça desse detalhe. Então, vamos lá. Calcular. 3x está aqui e fica menor que 40. Já está aqui e fica e não muda nada. Só o 19 que vai mudar. O que era positivo vira negativo. Está certo? Agora, vamos lá. 3x menor que 40 menos 19, 21. Agora, eu vou mandar... O x não está negativo, né? Então, eu vou mandar o 3 lá para baixo do 21. E vou fazer a divisão. Então, x menor que 7. Esse é o resultado da nossa inequação. Está certo? Espero que tenha entendido. Segue, então, a agenda. É o livro páginas 140 e 141. Tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Não deixem de me procurar. Está certo? Essa é, então, a agenda do dia 29 de junho. Até mais.